O torcedor santista mostra entusiasmo, mas o time não corresponde. No primeiro tempo, são poucas as chances de gol. Para o Grêmio, o empate é suficiente. Mesmo assim, a equipe gaúcha ameaça. Primeiro com o Cleison. Olha o time do Grêmio chegando, o Zé, se deixa o gol! O jogo piora. Os dois times erram bastante. Preocupam os torcedores e principalmente os técnicos Paulo Autuori e Cláudio Duarte. O Grêmio volta a assustar na cobrança de falta de Itaqui. E é o próprio Itaqui que aproveita o cruzamento de Zé, o sino e coloca a bola na rede. Revoltado, um torcedor invade o campo e pede raça aos jogadores do Santos. Na arquibancada tem gente até pedindo ajuda aos céus. Mas não adianta. O Santos continua errando. E o Grêmio garante a vitória de 1 a 0.